E aí DJ KR3, tá lançando mais uma danada E aí KR3, porra? E aí KR3, porra? E aí KR3, porra? E aí, boquetinho maneiro Tá me mamando o dia inteiro No eco do banheiro, debaixo do chuveiro Catucada, 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 catucada Vai sair com a buceta enxada Vai sair com a buceta enxada Vai sair com a buceta enxada, vai sair com a buceta enxada Vai sair com a buceta enxada Boquete é um maneiro, tá me mamando o dia inteiro No eco do banheiro, debaixo do chuveiro Catucada, 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 catucada Vai sair com a buceta enxada Catucada, 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 catucada Vai sair com a buceta enxada 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 Vou ir pros amigos e ela fala que grita Mas acho que não grita não, mas é só botar dão, dão É só botar dão, 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 vai É só botar dão, dão, dão É só botar dão, dão, dão É só botar dão, dão, dão